Bem, amigos do Gerencino, nessa aula, finalmente, vamos começar a falar sobre o amplificador operacional. O amplificador operacional também pode ser abreviado com as siglas AOP ou ANPOP. O amplificador operacional é um componente eletrônico que nós representamos da seguinte forma. Nós representamos ele como um triângulo, assim como o amplificador genérico que aprendemos anteriormente, onde aqui nós temos a saída, só que o amplificador operacional possui duas entradas. Aqui, uma entrada que tem o sinal de negativo, que nós chamamos de entrada negativa, ou o mais correto é chamar de entrada inversora. E temos aqui a segunda entrada, que é o mais, que é a entrada positiva, cujo nome correto não é entrada positiva, mas sim entrada não inversora. Então, o amplificador operacional, ele tem essa entrada aqui, que é a negativa, nós chamamos de entrada inversora, e a que tem a positiva, nós chamamos de entrada não inversora, a entrada que não inverte. Claro, o amplificador operacional, ele também tem a saída, nós colocamos aqui como VO, tensão de saída, output, output, é a saída do amplificador operacional, então vamos colocar aqui a saída. E, muitas vezes não é representado, mas todos os amplificadores operacionais, eles têm também a alimentação. Então, a alimentação, como nós vimos no amplificador genérico, ela pode ser uma alimentação simples ou simétrica, não importa. A alimentação, nós chamamos geralmente de mais VCC, a alimentação positiva, e menos VCC, a alimentação negativa. Então, veja que a única diferença real entre o amplificador genérico que tínhamos estudado e o amplificador operacional, que estamos começando a estudar agora, é que o amplificador operacional possui duas entradas. A entrada inversora e a entrada não inversora. Então, é importante vocês memorizarem isso. Mas antes da gente entender como o amplificador operacional funciona, por que ele tem duas entradas e o que ele faz, vamos entender por que ele tem esse nome, esse nome de amplificador operacional. Por que do operacional? A ideia por trás do operacional é que o amplificador operacional possa fazer operações matemáticas. Quais operações matemáticas o amplificador operacional pode fazer? Bem, praticamente todas que você puder imaginar. Vamos colocar aqui as operações matemáticas que ele pode fazer. Então, ele pode fazer as operações básicas da aritmética. Então, ele pode fazer a soma, ele pode fazer a subtração, ele pode fazer a divisão, ele pode fazer a multiplicação. Então, as quatro operações ele consegue fazer tranquilamente. E mais, ele também consegue fazer operações de exponenciação. Então, vou colocar aqui exponenciação. Exponenciação é a potência, um número elevado ao outro. Então, eu consigo fazer aqui essas operações básicas com o sinal da entrada. Eu consigo somar sinais, subtrair sinais, dividir, multiplicar ou elevar, exponenciar os sinais. Eu também consigo trabalhar com ele no cálculo, ou seja, integral e derivada. Então, o amplificador operacional, ele também consegue realizar operações de cálculo com os sinais que estão entrando nele. Mas, não é só isso. O amplificador operacional também pode realizar, inclusive, a operação do logaritmo. Então, vejam que ele consegue realizar praticamente todas as principais, todas as grandes operações matemáticas. E é por isso que ele recebeu esse nome ainda, muitas décadas atrás, ainda nos anos 40, talvez, esse nome de amplificador operacional. Apesar de que, naquela época, ele era feito com válvulas. Hoje é um pouco diferente. Já vamos falar sobre isso. Além dessas funções matemáticas que o amplificador operacional consegue fazer, ele também pode ter muitas aplicações. Por exemplo, ele pode ser usado como comparador de sinais. O que seria um comparador de sinais? Por exemplo, imagine que eu tenho um sensor de temperatura e eu quero que toda vez que a temperatura ultrapassar um certo valor, por exemplo, ultrapassar 40 graus, ele ligue uma ventoinha, ligue um ventilador, ligue um cooler. Então, eu estou comparando a temperatura. Se a temperatura ultrapassar certo valor, eu mando acionar um atuador, no caso, um ventilador. Eu consigo fazer isso perfeitamente utilizando o amplificador operacional como comparador de tensão. Mas tem muitas outras aplicações. Por exemplo, eu posso utilizar o amplificador operacional como filtro de frequências, filtro ativo, deixar passar frequências de determinado valor, frequências abaixo de determinado valor, filtro passa faixa, rejeita faixa, passa alta, passa baixa, enfim, eu consigo utilizá-lo também para isso. Além disso, eu consigo utilizá-lo também como retificador de precisão, que é um tipo especial de retificador. Também posso utilizar o amplificador operacional para gerar circuitos, osciladores ou circuitos que geram forma de onda. Então, vamos colocar aqui oscilador para gerador de sinais. Então, eu consigo fazer um oscilador com ele e gerar sinais de diversas formas. Sinais senoidais, sinais quadrados, sinais triangulares, dente de serra, enfim, sinais de corrente alternada. Eu consigo utilizar para gerar esses sinais. Também posso utilizar para fazer conversores digitais analógicos e conversores analógicos digitais, DA e AD. também podem ser feitos utilizando amplificadores operacionais. Os amplificadores operacionais, claro, também servem para amplificar sinais, né? Aí entraria a operação de multiplicação, amplificar os sinais. Amplificar sinais de som, sinais de rádio, sinais, qualquer tipo de sinal que possa ser transmitido pelo ar, sinais eletromagnéticos, eu posso utilizá-lo também para amplificá-los. Ele geralmente é utilizado como pré-amplificador na maioria dos casos. Então, vocês podem ver, isso aqui são algumas aplicações, alguns dos usos do amplificador operacional. Ele possui vários outros. Isso aqui é só uma revisão para vocês terem uma ideia de que esse componente aqui, ele é o que eu costumo chamar de coringa da eletrônica. Coringa da eletrônica. Porque ele consegue utilizar praticamente infinitas funções, eu posso utilizar esse cara aqui. E, claro, para você que quer saber como que é um amplificador operacional, eu trouxe um aqui. Vamos ver se a câmera vai focar direito, espero que esteja focando corretamente. Esse aqui é um amplificador operacional, esse aqui é o CA3140. Existem vários modelos de amplificadores operacionais. Vejam que ele é muito pequeno, existem modelos um pouco maiores com mais terminais, mas a maioria são pequenos assim com apenas oito pinos. Mas sempre lá eles vão ter essa configuração aqui, as duas entradas, inversora e não inversora. É importante a gente focar bem nisso, né? Os nomes das entradas não vão falar que é entrada negativa e entrada positiva, porque é errado. Correta a entrada inversora e entrada não inversora. Então, guardem, memorizem bem isso. Todos os amplificadores operacionais vão ter essa combinação aqui de entradas, uma saída, alimentação. E alguns amplificadores vão ter alguns pinos extras, mas a gente vai falar disso depois. O básico, o principal, é isso aqui que nós estamos vendo. Por fim, para a gente encerrar, queria comentar com vocês que o nosso novo amigo aqui, o Coringa da Eletrônica, o amplificador operacional, ele não é um componente monolítico. Ou seja, ele não é um componente simples como um resistor, um capacitor, um indutor. Ele é feito, ele é um CI, ele é um circuito integrado. Então, dentro dele, dentro do amplificador operacional, nós temos um circuito. Então, nós temos transistores, temos resistores, temos diodos, tudo aqui dentro. Então, ele não é uma peça, uma massa só. Dentro aqui, eu tenho um circuito. Então, por isso, nós dizemos que ele não é monolítico. Ok? Então, o amplificador operacional, para dar uma revisada, ele tem duas entradas, inversora e não inversora, uma saída e a alimentação positiva e negativa. Nós vimos as várias aplicações onde ele pode ser utilizado, as várias funções onde eu posso utilizá-lo. Lembrando que essas aqui não são todas, eu posso ter várias outras funções ainda que eu nem citei aqui. E, por isso mesmo, por ter essa ampla variedade de funções, é que eu costumo chamá-lo de Coringa da Eletrônica. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai entender melhor como que funcionam essas entradas, como que elas vão afetar a saída e mais alguns detalhes sobre o nosso amigo amplificador operacional. Se você gostou, não deixe de dar um joinha e eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau.